Minha autoestima foi lá embaixo Quer se aparecer agora Olha lá, olha o da massa Caralho Ô Marcos, quem que vai gravar depois de nós? Diego Marcos e Carlos Diego Marcos e Carlos Tem mais um corte aí, tem mais um corte aí Ah, me dá o cu É isso que quer dizer Ninja, cadê você, porra? Se falar três vezes ele aparece Ninja, ninja, ninja O ninja é mó alto, né, parça Esse bagagem é o nome Eu falei, meu nome é Bruno Me chama de Bruno Meu Deus Mano, não toca nessa Qual que é do flow? Cadê os caras do flow? Vai virar, viado Pode pegar, pode pegar só no flow Caralho, viado Já tá de noite, mano É o Grut? É o Grut? É o Máscara Isso aí dá ruim? Dá ruim? Ai, ai, ai Tira a máscara dele, Grut Ele vai virar Ele vai virar a máscara Tira Caralho Ô, o Lucas falou que esse bagulho no seu peito é me dar o cu É sério mesmo? É Caralho, mano É, foi a minha leitura Sempre acontece Ah, é do DMC Me dá o cu Não, é MDC, me dá o cu Me dá o cuzinho Me dá o cuzinho Cozinho 3,50 Irineu Então o que dizem? Irineu 3,50, Irineu Caminhão de culto Irineu, velho broxa Desculpa, Toret, tem um laudo Tem um laudo Toda a nossa solidariedade aos ouvidos aí da galera que tá acompanhando Online, online Rapaziada Rapaziada, duas horas da manhã É, você não veio no podcast No podcast, quer dizer Você não pode, pô, pô, o caralho é 4 Olha lá, olha lá Caralho Você tá demais, mano Ó o peito dele lá, Rick and Morty O Krauk é a Miley Cyrus Caralho, você tem o Rick and Morty mesmo? O Krauk é a nossa... Como que é o nome daquela garota lá? Qual? Você vem? Bilialich O Krauk é a Bilialich? Bilialich? Não, não Bilialich não A Bilialich tem Toret Sério? É, mas o Toret dela é tipo... É sério, cara aí Calma lá Mas é verdade Ela tem um... Mas é tique nervoso só, né? Ela é bem normal Ô, ô, Mítico Não, mas ela tem um grau de Toret Ela tem tique nervoso só de... Não, não, não Tem um gole ainda Ah, tem mais uma aqui Desculpa A última coisa que eu vou mexer A última O quê? Nossa, viado Isso aqui é muito chave, viado Então, assim que ele morreu Ele fez uma doação pra nós, mano Tony Stark Ele doou... Ele fez doação de órgãos Eu tenho uma música chamada Tony Stark Nas batalhas eu falava que eu era o Tony Stark Ah, então porque você é boy mesmo, né? Ah, e você quer desmentir agora? Não, tio Não é porque eu sou boy Porque eu sou... Ai, Jesus Caralho, como é que você não quebrou, mano? Desculpa a pergunta O quê que caiu? Caiu sozinho, viado O viado Ele vai estar arrastando É, certeza Eu tenho certeza Também, também na última Eu tenho certeza que foi O Mano do Espírito Brunão, fica avanços Já que você é o Tony Stark Você tem que fazer a R8 Monstra, mano A R8 Monstra? R8? R8 Monstra É o John Zona, né? É o John Zona Caralho, velho Os caras me chamam Amor, te amo, viu? Não fica com raiva de mim Pelo amor de Deus O Pan, eu vou no seu casamento Os caras me induziram Eu vou no casamento da Pan Eu sou facilmente influenciável Vai, vamos virar, então Cantando refrão, assim, ó De Bermidável Não, não, não Qual que é o refrão do seu nome? Seu novo som Não, não, não Seu novo som Não, não, não Seu novo som É... Eu gosto que os produtores Tão ativo Caralho, que foda Os produtores da foda Não, não, não Não, não O refrão novo Sei de nada, vovozão Eu sou novo, foda Não vamos cantar Seu som novo Qual que é? Melhor sozinho Canta o refrão Canta o refrão Agora não importa mais se você vem Vem No final do dia Tudo fica bem Pra ser feliz Eu não preciso de ninguém Tô bem melhor sozinho Olha Esquece O cara é o cara, mano O cara é o cara Nossa Eu tô trap É, ô Igor Me passa o contato Desse bagulho aqui Eu passo o que você quiser Se você... Tá querendo interditar uma... Uma casa Se você... Boa mesmo, me perdoa Culpa do Chioque, porra Se você quiser Ô Igor Eu posso te fazer um convite? Posso te falar No seu casamento? Também Quando eu casar Seria um bom squad Ih, qual que é? Fechou um contrato com a Cláudia? Fechou um contrato com a Cláudia? Tô fazendo mídia pra você, irmão Tá bom Me divulga Me divulga Me faça um convite, Cláudia Preciso Estou só com 100 mil seguidores E assim que você fazer o convite Eu vou ler o superchat Que mandaram pra caralho pra vocês Ah, é mesmo? Eu vou fazer o convite, Cláudia Deixa eu não boir não antes Pode ir, irmão Minha joia, minha vida Amorzinho Você já tá convidado Blackbone, todo mundo aqui Eu vou lançar meu Ô, viada Ah, não, viada Deixa eu falar O que ele tá tomando? Nada Você tem que ter um risquinho aí, vai Você tem que ter um risquinho aí, vai Você tá do seu lado aqui, cara Você tá do meu lado Que você vai ganhar, sabe o quê? O quê? Uma rola Gente, que isso? Gente Deixa eu fazer o convite ou não? Por favor Se a mulher vai ficar porra Ô, deixa eu fazer o convite Ô, mítico, você tá convidado Eu, eu A gente tá armando aí Logo menos pra fazer a audição do meu Posso ir no air up, não? Por favor Você não vai escutar meu convite, viado Ô, viado Não, 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 espera Mas você já tá convidado Vai lá Você já tá convidado Vai lá Eu vou fazer a audição do meu álbum Nós tá vendo o dia E eu quero chamar uns parceiros Caralho, mano Eu vou chamar você Eu vou chamar você, você, você Eu vou fazer uma audição Eu vou chamar só Além dos feats do álbum Eu vou chamar uns parceiros Uma galera de outro universo Pra ouvir Pra dar aquela degustada Não, pra tipo assim Ouvir o álbum em primeira mão E me passar o feedback Tipo assim Pô, Igão Qual música você curtiu mais? Mítico Pô, Lucas Mas você tá falando isso loucão Só que eu vou te cobrar disso aí Você já me seguiu? Mano, vê aí, velho Eu acho que já E se você não tiver me seguido Eu posso te fazer uma diz agora? Pode Faz agora, mano Então vamos ver, então Pode Eu vou ver aqui Você pode o que você quiser, mano Usar uma diz pra sua barba, mano Você tem uma BMW Monstro Mais de 100k na conta É verdade que você tem mais de 100k na conta, Krauk? Ah, lógico que tem Já passou um pouquinho Ah Eu falei A hora que eu vi esse som Falei mais de 100k na conta Falei, ah, vai se fuder, mano Mais de 100k na conta Deixa eu ver se você não tá me seguindo Deixa eu ver É porque o cara não quer falar Mas de um bilhão na conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha alcança De BMW Monstro Ah, o Black ajudou a escrever esse refrão Eles não botavam fé Eu amo Black Sabe qual é a rima que eu mais gosto dessa música? Quê? A rima que eu mais gosto dessa música? Seu pai tá na fila do arrependimento Não, não E sua mãe tá na fila da Guts? Da Gucci Calma Tem um balde aí A uê A rima que eu mais gosto dessa Uê Caralho, você Você é de Osasco Te amo A uê Agora foi Agora Você viu que ninguém fez assim, né? É porque se não tomou A música que eu mais A rima que eu mais gosto dessa música É Minha parte é Ser forte A sua é falar que foi sorte Caralho Essa é muito boa Os caras só vê a bota Não vê o pé Fiz a batalha Fiz a batalha da aldeia vila Lá Fiz a batalha da aldeia vila Desde a primeira Fiz o Boca Juniors Venda mais que a amiga que o Riquel Mano, a minha vida é um fio Sem roteiro, só protagonista Você não viu a luta Só quer a conquista HB20 Eu paguei parcelado Mas a BM eu paguei a Vista Meu salário era contado Agora só aumento Paguei aluguel É o Agora é cortamento Eu sou só as dobras, pai Rapazinho Eu sou de livre Fiquei despedaçado De teus fragmentos Agora é trampo Grande, estúdio E eu sei que meu som tá batendo Minha mãe tá na fila da Gucci Meu pai tá do arrependimento De BMW Vai, veio no... Ó, aí Quem sabe cantar Vem no refrão Caralho, ó Aí, agora The Choice, The Choice Agora é The Choice De BMW Mostra Mas sem K na conta Eles não botavam fé Yeah Vale, alcança De BMW Mostra Mas sem K na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé Yeah, yeah, yeah De BMW Mostra Ok Mas sem K na conta Aham Eles não botavam fé Mano, quem trabalha... Não, agora você estragou a música De BMW Mostra Caralho, quase você acertou Mano, quem trabalha é o canto Oh, oh, ah não MB, é isso mesmo É nós, MB Tamo junto, MB MB, se eu fosse pai do Krauco Eu tinha abandonado também, mano Não, MB Eu amo MB O MB é meu pai na rua Meu pai na rua é o MB MB, eu te amo, irmão Você é um coisa, pai do Krauco Eu sou muito grato a você É só piada, hein Aí, a real É que eu vou fazer uma revelação aqui, mano Eu sou o real pai do Krauco Ele ficou bravo, ó Ele ficou puta Eu sou o verdadeiro pai do Krauco Eu sei que você é o MBB Eu sou o meu pai, ele Eu sou o verdadeiro pai do Krauco Ele é meu pai, ele, tá? Oh, viado, oh, viado Os caras tem o reator do Tony Stark aqui E a máscara do Máscara E o Groot, tem o Groot Wolverine Eu tenho o Groot Eu vou fazer em pé, eu pode ir para Caralho, o maluco lançou um Por favor, mano Mano, pode falar a real Eu sou o pai do Krauco Deixa eu contar um pouco Essa aqui é engraçada Mas é o Baby Groot, essa porra Eu tenho o Baby Groot Eu tenho o Tony Stark Eu tenho o Rick Eu tenho o Morty Eu tenho a bunda da minha ex-namorada O pai tem o Rick e Morty O pai tem o Rick e Morty Ô, o Vitão te copiou, então, mano Ele me copiou Eu tenho a bunda Eu tenho a bunda da minha ex-namorada Diz pro Vitão, o Vitão Solta o Pit Vai, Rickão Vai, Black Bonnie, porra Você é o rei dos bits Brincadeira O rei dos bits é o Chioque Diz pro Vitão Mas você é o secundário Não, eu não vou fazer o Dis pro Vitão Não, eu vou fazer o Dis pro Vitão Eu tenho a bunda da minha ex-namorada Por mais que eu goste do Vitão Que eu achei que era o amor da minha vida Mas não era Não, é Dis na camarada Brincadeira Vai, Vitão Vai, Vitão, porra Se você... Responde Ô, viado Eu sou... Responde nos Responde nos, Vitão Você é inteligente Geek Você é geek Eu sou seu fã Eu sou seu fã Porque tá quase na hora de ir embora Os ânimos tá uma flor da pele Ah, vamos ficar em cima também Pô, nós pode participar do seu podcast Nós quer participar do podcast dele De quem? Do Vitão? Do próximo O que que é o próximo? É ele ali, não é? Ah, o Baleã Baleã Nós vai invadir o seu, Baleã Baleã, pode falar real Ô, Baleã É porque pensa, nós bebeu Calma, calma Pode falar real? Calma Nós não estamos em estado de sair daqui, irmão Baleã 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 Sejamos sinceros Senta aqui no meio de nós, irmão É com ele ou comigo que você tá falando? Baleão Senta aqui no meio de nós, Baleã Esquece É cinco da manhã, irmão Forget Pode falar real? Oi, Livida Só minha mãe é a mãe do Croco que tá assistindo essa porra Só minha mãe é a mãe do Croco Põe o calção Põe o calção Põe o calção Senta aqui no meio aqui que nós vai Nós vai trocar ideia Esquece Ô, Baleã Tô indo bem, tô indo bem Você é youtuber? Baleã é youtuber? Youtuber de quê, Baleã? O Baleã vai de Uber pra Bahia Você vai de Uber pra Bahia? É Esse é o trampo dele É É pra chocar já É isso É pra chocar já É isso de Uber pra Bahia, de Bahia pra sopar o Uber pra chocar, pra chocar só voltou uma erva fina uma colombiana, um ice Baleã, Baleã seca a piscina quanto que custa velho broxa, vagabundo 7 mil quanto que custa de Uber pra Bahia 6 mil pai é sério? eu vou de avião sai daqui e vai procurar Guarulhos você devia ter pensado nessa vai procurar Guarulhos agora vai procurar Guarulhos uma vez eu marquei de ver uma mina no Piauí tá ligado? não tinha mulher de São Paulo? vai tomar no seu cu sou seu amigo, mas pelo amor de Deus Piauí, longe pra caralho eu nasci no Piauí eu comprei uma passagem pro Piauí pra ver uma mina se eu fosse seu pai, irmão se eu fosse seu pai, irmão, posso te falar? não teria te abandonado não teria te abandonado você seria o meu Wally você seria o meu Wally, irmão você seria o meu melhor pro protótipo deixa eu contar ô viado ô, olha as ideias não, o que isso cai em pé não, o que isso cai em pé não, deixa eu contar mais um drinkinho ô, o Mítico tá aqui corre, Mítico você é o operador de câmera você não é o operador você é o garçom dessa porra aqui ô viado tá totalmente ao contrário eu tô fazendo a bagulha acontecer geralmente sou eu que faço a desgraça ô viado geralmente sou eu que fico louco nessa porra você sente ali no meio entre os dois obstáculos que isso, mano caralho parece uma barricada caralho, na moral virou uma pedra, tá ligado? eu tô cuidando das câmeras eu tô cuidando da organização aqui o que o Kant e o Krog seria mordomias pá, a porra toda a galera que tá assistindo o chat a galera que tá assistindo a live tem que entender que os caras são rapper trappers os caras são trappers entendeu? você acha que os caras estão fazendo o que tem a cara do igão ô deixa eu contar a história os caras são rappers deixa eu contar a história do Piauí tem um aberto os caras são gangsta tem um aberto de bucanas monstras ô deixa eu contar a história do Piauí ô no resumo vou resumir deixa eu resumir a história do Piauí ô Kant eu comprei a passagem pro Piauí pra ver o Amina a Amina me ligou assim ó por vídeo ô quero te ver você é legal, lindo não sei o que pá aí eu comprei a passagem pra ver a Amina no Piauí nunca mais a Amina me respondeu não, mas você ficou sozinho no Piauí? não, nem fui pro Piauí a Amina nunca me respondeu nunca mais eu não sei o que aconteceu até hoje isso acontece eu ia pro Piauí eu gastei dinheiro à toa porra se tiver alguma coisa mas na moral eu ia pro Piauí mas eu ia fazer o que sozinho? eu ia ficar triste tem praia cuzão, se eu fosse no Piauí mano, eu ia ficar pensando porra, eu ia ver a Amina hoje não vi deve ter praia no Piauí é pra mim esse drink vem, ô Krauk minha mina de Pernambuco Pernambuco, sua mina você ama ela é brava? é brava é brava que eu tenho que falar é brava? é brava é brava amou ela amou ela é muita coisa é pra mim